Música Amigo, eu estou passando com a palmação Os problemas estão aumentando e eu sem solução Amigo, eu preciso de alguém pra me assolar Eu preciso de alguém do meu lado pra me ajudar Amigo, eu quero apresentar a moral também Só Ele é a solução para os primeiros a serem E Ele é o único que pode te ajudar Jesus Cristo é a fonte da vida, além de de um mal Ponte pra Ele a sua dor Ponte pra Ele e tenha a nosso seu amor Confia nele de todo o coração Jesus Cristo é a saída pra você, querido irmão Amigo, eu estou passando com a palmação Ele é o único que pode te ajudar Jesus Cristo é a fonte da vida, além de ajudar Ponte pra Ele a sua dor Ponte pra Ele e verás o seu amor Confia nele de todo o coração Jesus Cristo é a fonte da vida, além de um mal Jesus Cristo é a saída pra você, querido irmão Há muitos perdidos Há muitos perdidos no mundo sem a direção Ponte pra você, querido irmão Ponte pra você, querido irmão Ponte pra Ele e verás o seu amor Ponte pra Ele e verás o seu amor Ponte pra Ele e verás o seu amor Ponte Ponte AH Confia nele de todo o coração Jesus Cristo é a saída pra você, querido irmão Jesus Cristo é a saída pra você, querido irmão Só Ele é a saída, né? Pra nossa vida